Mais de uma centena de ciclistas, 220 quilómetros de estrada e vontade de pedalar. Estes foram os elementos necessários para dar início à primeira edição da Volta ao Nordeste em Bicicleta, que decorreu durante os dois dias do fim de semana. A prova começou no sábado de manhã, em Macedo de Cavaleiros, com um contra-relógio individual, no qual cada um dos atletas tentou ser o mais rápido a percorrer cerca de 5 quilómetros pelas ruas da cidade. O melhor tempo registrado foi de 8 minutos e 24 segundos, conseguidos por Sérgio Ramos, atleta da equipa Monoptero Biker Semogador, que por isso foi o primeiro a vestir a camisola amarela até Torre do Moncorvo. Uma conquista que confessa não ter sido fácil. Foi um contra-relógio muito complicado porque estava muito vento de frente, era a subir e isso também não beneficia os atletas. Correu bem, por acaso tive a sorte de estar bem preparado. É assim, atendendo ao tempo que está, ao vento, vai ser um bocadinho complicado, porque há descidas bastante técnicas e com o vento a coisa complica-se um bocadinho. Do Conselho participaram atletas do Clube de Ciclismo de Macedo e da Vimonte, como foi o caso de Carlos Neto e Vítor Esteves, respectivamente, que admitiram ter encontrado algumas dificuldades no contra-relógio. Correu bem, um bocado difícil. A adrenalina que, de certa forma, bem ao de cima, condiciona um bocado a performance, mas correu bem. A gente também conhece o percurso. Estes 220 quilómetros a percorrer em seis municípios, está preparado como é que se sente? Se as forças não me traírem, obviamente que sim, vai ser até ao final. Tem esperança de poder vestir a camisola amarela? Ai, não, isso não, nem pensar. Vou para participar, acima de tudo. Correu bem, também a expectativa não era muito alta. Estava muito vento na prova, que dificultou um pouco. Ainda por cima, pessoas com estatura média alta, dificultou um pouco mais. Qual é que considera que vai ser a principal dificuldade deste trajeto de dois dias? Talvez a passagem da Serra de Bornas, devido a ser também ao primeiro dia. Ainda estamos todos um pouco nervosos e a ver no que dá. E o tempo, se chover, que é o que está previsto, vai dificultar? Vai, vai muito. E também devido ao vento que está em estrada, com o trânsito aberto, prova aberta ao trânsito, é muito complicado, tem que ter muito cuidado. Detrás dos montes, mas não só, vários foram os atletas a competir. E apesar de reconhecerem algumas dificuldades no percurso, o que realmente importa, dizem eles, é participar. Quais são as suas expectativas? É chegar ao fim sem cair. O meu maior objetivo é mesmo esse, é chegar ao fim e fazer o melhor resultado possível. A maior dificuldade é os adversários, porque ainda está tudo com muita folia, não é? Subir aqui a Serra de Bornas não assusta? Assusta sempre. Em particular, as subidas a mim metem um bocado de obstáculo. Venho do Sabugal Guarda. Aqui no Nordeste Transmontano, já participou aí alguma prova? Não, não, é o primeiro ano. E quais são as expectativas? Corra tudo bem, o principal. É o principal. Corra tudo bem. Eu acho que é o principal. Do resto é para divertir. Pelo contra-relógio já verificamos que vai ser uma prova difícil, mas também nós, transmontanos, estamos habituados já às adversidades e com certeza será uma excelente prova. Sim, é mais para participar, o convívio, pronto, e acho que é capaz de ser uma prova difícil. Penso que sim, pelo traçado parece difícil, mas também o traçado é participar. E tem esperança de um de vocês conseguir vestir a camisola amarela no final desta prova? O nosso objetivo primeiro é participar e conviver. Os resultados veremos se estaremos em boa forma para disputar uma dessas camisolas. Para Miguel Monteiro, presidente da Associação de Ciclismo de Bragança, organizadora da prova, as expectativas para uma edição piloto foram superadas e espera que, nos próximos anos, possa abranger outros concelhos. Sim, primeiro pelo número de participantes, 104. E mesmo em termos de público, temos alguns curiosos a assistir. Na altura, era uma experiência que nós queríamos proporcionar aos ciclistas de Bragança, nomeadamente os ciclistas dos nossos associados, dos clubes. E, por aquilo que nós vemos, os nossos clubes aderiram em força. E a ideia é que esta não seja a primeira volta, mas que nos próximos anos sejam muitas mais e cada concelho tenha uma possibilidade de ter a partida e a chegada alternadamente. Em Macedo de Cavaleiros, Rui Vilarinho, vereador do desporto, refere que este tipo de provas merecem ser acarinhadas, até porque trazem retorno ao concelho. Todos estes eventos desportivos de âmbito regional e de âmbito nacional, nós queremos acarinhá-los sempre. Queremos que a cidade de Macedo de Cavaleiros seja uma cidade virada para o desporto e só desta forma é que conseguimos. Claro que há retorno, são 120 atletas, serão 250 a 300 pessoas hoje a almoçar nos nossos restaurantes. Portanto, é esta prova de manhã, à tarde terão outra, portanto, não irão para o mar lá nenhum, irão ter que se alimentar aqui, portanto, é bom para a nossa restauração. A primeira volta ao Nordeste em bicicleta percorreu durante sábado e domingo várias estradas do Nordeste Transmontano, passando pelos concelhos de Macedo, Alfândega da Fé, Torre de Moncorvo, Mugadouro, Vimioso, terminando no domingo na cidade de Bragança. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho